Olá, mamães! Tudo bem? Mais um vídeo aqui da nossa série de testando produtos legais, produtos diferentes, novidades, inovações que eu particularmente adoro. Adoro coisas que facilitam o nosso dia a dia, novidades, tendências, enfim. Inclusive, se você tiver alguma dica de produto pra gente testar, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Lembrando que se você não segue o nosso Instagram, vou deixar aqui embaixo, arroba mamãe avalia, onde eu mostro bastante dessas coisas que eu encontro, aonde eu encontro, quando eu encontro, eu compartilho com a galera e pergunto qual que eles querem que eu teste. Então, se você não tá participando dessa comunidade, vem com a gente, tá bom? Bom, então, gente, hoje, como você viu na descrição do vídeo, nós vamos testar esse produtinho aqui, que parece uma escovinha de banho, mas na verdade é uma escova para lavar cabelos. Ó, será que funciona? Então, vem comigo, vamos assistir, vamos ver se vai dar certo. Música Bom, mamães, vamos lá, então, hein? Então, este é o produto, tá? Basicamente, é uma escovinha, tá? Olha só, ela tem essa base aqui atrás pra você segurar, como se fosse aquele negocinho de celular agora, né? Então, tá vendo? Eu tô segurando só com os dedos, ó, tô balançando e não tá caindo, tá? Essa estrutura aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem, ó, mas ela é bem molinha, é um silicone, tá? Bem molinho. E aí, tem algumas partes, ó, alguns, tá vendo? Que tem, tipo, uns dentinhos e os outros lisinhos na ponta e os outros tem, e alguns tem uns dentinhos na ponta. Tá vendo? Isso daqui é pra poder ajudar a massagear melhor o couro cabeludo, enfim, e tirar alguma partícula também, algum tipo de caspa, enfim, alguma coisa que você queira remover, tá? Quem faz progressiva sabe que, às vezes, fica algumas casquinhas no couro cabeludo depois que você faz. Então, esse é um produto legal também pra poder lavar o cabelo e remover essas caspinhas, tá? Bom, é... Então, eu comprei esse produto na Daiso, tá? Que é aquela lojinha de produtos da China, que tem no shopping, normalmente. Ah, esse daqui eu comprei no shopping da Granja Viana, que é mais próximo aqui da minha casa, mas eu acredito que tem aí em todas as Daisos também, tá? Tá? É... Ele é bem macio, é bem gostosinho, assim, eu gostei, tá? É... Olha o Emanuel aqui participando do nosso vídeo. Dá oi, Emanuel! Oi! Ei! Vamos lá, então. Quem é mãe sabe que é assim mesmo, é no improviso. Bom, o valor dessa esponjinha... Oito e noventa e nove, tá? Então, tá aqui, ó. Cadê? Aqui, aqui, aqui... Massageador de cabeça. Oito e noventa e nove. Então, ele é um massageador de cabeça e também é vendido, né? Na embalagenzinha que veio, tinha dizendo que era pra poder lavar o cabelo também, tá? É... Então, eu vou mostrar pra vocês como que funciona, se é gostoso ou não. Enfim, é inédito aqui. Primeira mão pra vocês, gente. Que mico! Se você não é inscrito no meu canal, faça isso agora. Se inscreve aqui embaixo. Clica nesse botão vermelho. Inscrever-se. Se tiver sims, ok. Você já tá inscrito. Se não tiver, faça isso agora. Porque eu vou perder a minha dignidade aqui na frente de vocês, mostrando como funciona essa esponja. Então, pra vocês economizarem o dinheirinho de vocês, eu mereço pelo menos um like, um comentário, alguma coisa nesse vídeo, tá bom? Vamos lá, então, gente. Basicamente, o que eu vou fazer, tá? Não vou reproduzir aqui agora com o shampoo pra vocês, mas é o que eu vou fazer. Então, basicamente, vou lavar o cabelo, jogar uma aguinha. Jogar um champuzinho. E depois eu vou pegar a esponjinha, tá? E vou vir fazendo o movimentinho da massagem em movimentos circulares, que é normalmente como eu faço, com a mão. Só que dessa vez eu vou fazer com a esponjinha. Gente, é muito gostoso! Ai, que absurdo! Eu tô parecendo uma louca! Gente, é muito bom! Nossa, que delícia! Ai, meu Deus, eu tô imaginando já aquele shampoo gostoso na cabeça. Ai, que delícia! Nossa, gente, é muito, muito, muito bom! Adorei! Ai, que tudo! Gente, não dá vontade de parar. Ai, que delícia! Uh, a Sabara! Cuidado! Olha isso, gente! Aqui tudo! Caiu aqui, peraí, gente! Já volto, já volto! Pronto! Voltei, gente! Voltei! Tô aqui de volta, peguei o produto, então... Ai, que delícia, gente! Olha isso! Ai, meu Deus! Não dá vontade de parar! Eu tava com bastante medo dele deixar o cabelo bem embaraçado, sabe? Mas, ó... Não deixou, tá? E eu não mexi nele antes. Não caiu também, caiu um pouquinho, só um fiozinho. Mas não estragou, assim, o cabelo, não. Não sei se talvez com o shampoo, né, fique um pouco mais, enfim, mais pesado, né? Mais difícil de passar. Mas, sério, eu adorei! É um produto que eu vou testar e aí eu mostro lá no Instagram pra vocês. Depois que eu tomar banho, lavar o cabelo, vou mostrar pra vocês. Eu vou falar lá no Instagram se vale a pena mesmo ou não, tá? Então, se você não me acompanha no Instagram, já vai lá, tá? Arroba Mamãe Avalia que eu vou falar o resultado por lá. Mas, num primeiro teste, tá super aprovado, super indico. É um produto pequenininho, né? Então, não é um trambolho que vai ficar lá no banheiro incomodando, tá? É um produto pequenininho, tranquilo. E acho que é isso, gente. Tá? Então, como eu já falei pra vocês, o valor dele foi R$ 8,99. Então, ele pode ser um massageador de cabeça, aquele dia que você estiver meio irritando, sabe? Meio ser engraçado. Pode fazer uma massaginha ou então utilizar ele pra poder lavar mesmo o coronavírus. cabeludo, tá bom? É isso. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Então, já clica aqui embaixo no botãozinho vermelho e compartilha com quem vocês acham que possa ser interessante esse vídeo também, tá bom? Muito obrigada, mais uma vez, por terem nos acompanhado e até a próxima. Beijo! Tchau, tchau!